Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Beleza? Metrária Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo. Não sei se o som vai ficar muito bom, mas eu acho que vai, cara. Vamos lá. Eu tô indo no médico agora pra resolver o problema da minha perna. Tava com um problema na perna e, cara, muita dor. Cheguei a afastar por causa do serviço. E foi complicado, foi complicado. Acabei afastando por um bom tempo. E agora, tô indo no médico pra passar lá pra ver se eles vão me afastar por mais um tempo. Se vão manter. Como que vai ser. Porque é o seguinte, cara. Tava preocupado, o pessoal tava todo preocupado comigo. Falando pra mim, ó, metrália, força lá, melhoras e tal. E eu sempre ali na força. Mas, cara, me preocupou. Cheguei a... A primeira noite. Cheguei a 40 graus de febre quase. A perna inflamou, ficou toda inflamada. Tô conseguindo dirigir, mas eu sinto dor ainda. Andar, por exemplo. Se eu ficar andando muito tempo. Eu sinto bastante dor. Então, quer dizer, automaticamente, se eu continuar forçando, incha bastante, né? E depois eu acabo não conseguindo mais andar. Eu tenho que ficar com o pé pro alto. O médico, com certeza, possa ser que me libere hoje. Mas... Vamos lá. Galera, é o seguinte. Eu queria estar falando pra vocês... Que eu vou tentar estar fazendo vídeos, assim, de vlogs, assim, no carro. Pra conversar um pouquinho com vocês. Falar um pouquinho, cara. Sobre tudo que acontece. Lembrando que o canal tá... Sempre crescendo, sempre tendo vídeos. E tá balançando a câmera, galera. Porque eu tenho um negócio que segura a câmera aí, né? Ele é bem, bem flexível. Então, ele acaba sendo tão flexível que fica balançando. Não sei se vai dar pra postar esses vídeos aí. Porque fica balançando, mas... Acho que é normal, né? Eu nunca fiz vlog, assim, com... Com a câmera, assim, diferente. Com o sistema diferente. Mas vamos ver o que dá pra fazer. Se não ficar legal, eu nem posto. E aqui... Cara, é muito buraco. Muito buraco mesmo. Essa cidadezinha aqui é complicada. Então, eu vou estar tentando fazer alguns vlogs, assim, com vocês. Tanto no carro, quanto na rua. Vou aproveitar o máximo. Tá trazendo bastante coisa, assim. E o pessoal tava falando pra mim falar sobre fatos sobre mim, né? Tipo, cinco fatos sobre mim. Então, eu queria deixar os comentários. Eu queria que vocês fazessem perguntas, né? Deixem suas perguntas aí nos comentários. E falem o que vocês querem saber sobre mim. Que eu vou estar respondendo. Eu vou estar lendo os comentários desse vídeo. E vou estar respondendo. Lembrando que perguntas inúteis eu nem vou ler, nem vou responder. Aí, depois eu vou fazer também um reagindo às perguntas. Reagindo às respostas. Reagindo a tudo. Vamos tentar ver o que vai dar, cara. Vamos ver se esse vídeo... A gente consegue uma meta de 200 likes aí nesse vídeo. Deixa eu dar uma reduzida. Porque aqui tem radar pra caramba. Então, vamos ver se a gente consegue uma meta aí de 200 likes nesse vídeo. Coisa que o pessoal tá meio complicado. Mas vamos lá, meu. Mete o dedo no like. Apoia aí. Ajuda a gente. Porque é sempre bom. Vocês meterem o dedo no like. É ajudar, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos passando aqui. Que o bagulho é louco. Olha o cara foi batido. Vamos lá. Então, galera. É o seguinte. Eu tô dirigindo aqui, mas tô conversando. Tô atento no trânsito. Coisa que não pode faltar. Sinto sempre certinho. Então, a gente vai fazer isso daí. Isso bem bolado. O cara quase tá cheirando minha bunda aqui no... Atrás aqui. O cara deve tá com a pressa. Ele tá tirando a mãe da porca. Mas tudo bem. Então, vamos lá, galera. Então, já sabe, né? Um pouquinho sobre nós aí. Responda os comentários. Conversa com a gente. Que o bagulho vai ser chique a partir de agora. A gente vai tentar fazer um vídeo um pouco mais... Interativo com vocês. Um pouco mais dinâmico, né? Então, vamos ver o que dá pra fazer, beleza? Eu tava ali, Gamer, com mais um vídeo pra vocês. Vou tá finalizando. Cara, eu não tô olhando. Que agora aqui é um pouquinho meio tenso o trânsito, tá ligado? Dá uma... Segurada aqui. Vamos lá. Atrapassar aqui. Então, like. Tamo junto. É nóis. Tchau. Tchau. Tchau.